Oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na Riachuelo do Plaza Shopping Niterói. Temos algumas novidades. Semana do Dia das Mães tem muita coisa bonita, inclusive vestido. Quero mostrar esse aqui para vocês. Lembrando que eu tenho um cupom aqui na Riachuelo que dá 10% de desconto nas suas compras, acima de R$99. O nome dele está aqui embaixo. Aproveitem e garanta o presente do Dia das Mães aqui na nossa Riachuelo. Olha esse vestido maravilhoso de tule. Lindíssimo, novidade. Ele tem um trabalho de crochê aqui na frente, bem bonito, nesse decote quadrado, manga bufante, com uma leve transparência do tule, não é? Muito bonito. Tem elástico, babadinho aqui. Esse é o pé, achei que ficou bom. Ele tem uma leve transparência lá embaixo também, babado. Gostei dessa parte, ele ficou soltinho. E ele tem um fogo, tá? Como se fosse uma camisolinha de tule aqui. Aqui embaixo, para não ficar totalmente transparente. Também tem um crochê aí atrás. E ele tem um movimento levinho, bem inverno de ser. Aqui com uma bota ia ficar mais bonito ainda. E ele tem um estilo folk, né? Bem... Bem bonito mesmo. Eu adorei a estampa. São florzinhas pequenininhas. E olha só o detalhe aqui do viés. Minha gente, muito bonito. Muito lindo esse vestido. P, R$459,90. O precinho está salgado, mas tem uns 10% off, tá bom? Ele vale, gente. Ele está bem diferente. Para quem gosta de uma peça diferenciada e bonita, essa daqui compensa. Vou deixar o link dela aí para vocês. E vamos para o próximo. Agora, conjunto em malha. Olha que lindo esse conjunto, a cor dele. Ele está naquela malha bem confortável, mesclada, num tom de marrom. Ficou ótimo o comprimento, nem precisa, sabe, fazer barra. A blusinha de cima eu peguei a pé. Tem esse trabalho aqui, como se fosse um... Como se fosse um babadinho, não é? Tanto aqui na manga quanto termina a blusa. E é uma manga flá. Eu achei bem interessante. Quentinho, confortável, macio. Ele é canelado e tem esse detalhe aqui na gola. O pé ficou bom. Está custando R$139,90. A calça eu peguei na M, tá? A pé ia ficar muito apertada. Eu gostei também da calça. Muito, muito levinha. Está custando R$179,90. Está lindo, não é? Gostei. Bem outono e inverno, dizer. E vamos para o próximo. Agora temos macacão em viscose. No pantalona, tá, gente? Ele é bem larguinho, bem soltinho, com essas florzinhas também mini. E ele tem esse decote aqui na frente, que realmente aperta, fica mais frouxinho. Eu estou com o meu top, eu fiquei com preguiça de tirar o top. Mas vocês sabem como é que fica, né? Aparece a pele. Gente, muito confortável. Gostoso de se usar, uma delicinha. E está custando R$219,90. Eu peguei no M. A alça dele é regulável. E tem lastex aqui atrás. Está bonito, não é? Eu gosto desse tipo de estampa. Com florzinhas miudinhas e fundo preto. É muito inverno, não é? Precinho, tá bom? Lembrando que temos 10% de desconto. Eu vou colocar um casaco aqui em cima para ver se fica mais bonito ainda. Vamos lá ver. Agora com a jaqueta. Gente, eu adorei essa jaqueta. Que coisa mais linda. Ela é tipo de camurça. E curtinha, crópede. Com esses bolsos na frente. Bolsos frontais bem grandes. Botão também. Tudo combinando. Ela é super macia. Tem um toque muito macio. Gostei da cor do meu cabelo, não é? Combina bastante. Olha só. Linda. É um caramelo bonito. E com o macacão ficou bom também. Tudo no mood aí, outono. Gente, a coleção de outono e inverno da Riachuelo está sensacional. Tem muita roupa bonita. E vestiu bem, tá? Ela é na P. Levaria para casa P. E está R$ 279,90. Mas muito linda. Muito linda. Aqui com uma calça jeans também. Ia ficar muito legal. Gostei dessa jaqueta. Maravilhosa. E vamos para o próximo. Agora temos essa novidade linda no roxo. Que é uma blusa canelada. Com esse detalhe aqui na frente. Bem bonita. Eu adorei esse decote assimétrico. É uma malha canelada, como eu falei para vocês. Infelizmente, não tinha a P. Nem a PP. Só tinha a M. A M ficou grande. Eu achei, olha. Tá vendo? Sobrou aqui. Então tem que ser P ou PP. Ela está grande. E ela bate até aqui, olha. Depois eu vou tirar para vocês, tá? Eu coloquei ela aqui para cima. Mas está bonita. R$ 119,90. O precinho bom também. E a beleza da cor é um berinjela, sabe? Que coisa linda. Muito linda essa blusa. Vamos falar da calça, que também está igualmente bela. Temos, olha que quase trabalhado. Com elástico. O que imprime conforto. Temos bolso alongado. E ela está maravilhosa. Ela ficou na medida certa. O azul dela, o tom de azul, está incrível. Não tem elastano, que eu acho ótimo. E peguei na R$ 40,00. Está R$ 100,00. Eu vi o preço, gente. Essa etiqueta aqui está sem preço. Está R$ 139,90. Uma coisa assim. Eu vou confirmar para vocês daqui a pouco, tá? Olha só como ela veste bem, confortável. E é isso. Eu vou deixar o link dela aí para vocês. Essa vale a pena, hein? Para quem está procurando esse estilo. É tipo uma... É uma cenoura, não é? Uma calça cenoura. Ela vai afunilando. Está linda. Levaria para casa R$ 40,00 mesmo. E, inclusive, eu estou com outro tricôzinho sem manga. Que eu vou mostrar para vocês. Muito de chuco. Vamos lá ver. Confirmando a calça. É R$ 159,90. Está confirmado. Temos esse tricô maravilhoso, gente. Olha que tchutchuquinho esse tricô muito lindo. Olha só. Ele vem até aqui. O preto e branco. Como se fosse estampa de vaquinha, sabe? Eu acho que ele dá para usar dos dois lados, olha. Dá. Dá para usar dos dois lados, sim. Sim, dá. Nessa parte, o branco e o preto. Deixa eu ver se tem costura. É, gente. Dá assim. Não tem costura, não, olha. Dois em um, tá? Peça dois em um. Que coisa linda. Peguei no M. Seria o M mesmo. Ele está R$ 89,90. Eu vou deixar o link dele aí para vocês. Aqui para fazer composição, para incrementar o seu look, olha. Uma boa pedida. Continho que ficou bom. E vamos para o último look. E não esqueça de deixar o meu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e entrar no grupo do WhatsApp para não perder nenhuma das promos das lojas aí que eu sou parceira. Temos um vestido para terminar o vídeo em crepe, tá? Ele é crepe. Parece um tule, né? Será que é tule? Estou achando ele muito grosso para ser tule, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa transparência. Agora eu fiquei na dúvida, eu vou ver no site, tá? Vejam aí, clicam no link para ver se é tule ou crepe. Aqui está parecendo crepe, aqui está parecendo tule. Não sei. Eu sei que ele tem uns coraçõezinhos muito lindos. Ele está no pé, vestiu bem, levaria para casa o pé. Dá para cinturar ele, colocar um cintinho, afofar. Mas fica bonito também, soltinho, como a bota. Ele bate aí no joelho e tem fogo. Eu gostei. Tem um lacinho aqui, você pode tirar, fazer do seu estilo. E eu gostei particularmente da manga, porque ela é plissada. Dá para vocês verem? Ela é plissada, gente. Que coisa diferente. Muito lindo. Aqui atrás também vestiu super bem, super leve. Uma meia calça preta ia ficar ótimo. Uma bota. Tem elástico aqui. E ele é tudo de bom. Eu gostei. O coraçãozinho ficou muito bonito. E o preço dele está R$ 299,90. Mais uma vez, perco. Lindo, não é? Gostei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda não é o último antes do dia das mães. Ainda vou voltar. Porque tem muita, muita, muita coisa. E é isso. Obrigada pela companhia de todos vocês. Beijo no coração. Fique com Deus. E o cupom está aí embaixo, tá bom? Deixar os links tudo aí para vocês. Qualquer coisa que vocês queiram que eu experimente, é só comentar aí embaixo. Tchau, tchau.